Isso aqui é divertidinho! Ai, pera, pera, pera! Para! Quase caindo na minha câmera! Sai! Vai que dá! Atenção, Clang! Vai limpar a câmera? Mostrar uma música pra vocês que eu tô viciada! Fala, apaziadas! Muito bem-vindos a mais um vídeo! E é o seguinte! É no vídeo de hoje! Eu vim trazer a vocês! O quê? Você tá limpando a cara olhosa? Olha isso aqui, gente! Quanta maquiagem! A pessoa lourosa! Parece que passou um papel no... Isso aqui é tão marrom! E eu que nem tô de maquiagem! E eu que nem tô de maquiagem! É difícil quando as pessoas nascem lindas, né? Porque a gente não precisa dessas coisas! É! Vem cá, a diferença! Vem cá! Duas pessoas! Agora vamos lá! Do que adianta ser bonito por fora quando por dentro é a própria caçamba do lixo? Não é mesmo? Ó! Lindos! Maravilhosos! Que lindos! Aí veio o Gabriel! Seguinte! Tem um ódio na minha vida que chama esperar! Entendeu? Sabe esperar? Sabe a famosa, não tenho paciência de esperar? É isso que eu tenho no meu coração! Na verdade, você não tem paciência pra nada, amiga! E todo mundo tem que esperar alguma coisa na vida! Porque, por exemplo, você vai lá e pede o aplicativo do celular que eu vou falar agora porque ninguém não pagou nada! Você tem que fazer o quê? Esperar lá um minutinho que tá falando o aplicativo! Dois, três minutos! Imagina eu! Que moro na roça e demora quanto? Dezessete minutos pra chegar! Uber! Isso aí! Porque a sensação de esperar é muito ruim, cara! Porque parece que você tá perdendo tempo! E você realmente tá! Porque esse tempo que você tá esperando alguma coisa acontecer e que você tá dependendo de alguém pra que ela aconteça, você tá lá sem fazer nada! Sem fazer nada! Sentado no pudim! Sentado no pudim! Sentado no pudim! A minha sorte é que eu não sou uma pessoa ansiosa! Porque, tipo assim, eu tenho um amigo meu que ele compra bastante coisa pela internet! E aí sempre demora muito pra chegar, né? Porque, afinal das contas, internet! Né, Lupe? Aham! Ele tá desarrumando a cama que eu... Eita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Momento! Ele tá desarrumando a cama que eu arrumei! A cobra vai fumar, cara! Aí assim, meu amigo, ele compra as coisas pela internet! Só que, você sabe, tem uma regra quando você compra coisa pela internet! Compra e esquece que você comprou! Porque, senão, você vai passar todos os dias da sua vida com aquela angústia de saber se tá chegando ou não! E você sabe que você vai chegar daqui, tipo, três vezes, velho! Então você tem que esquecer que você comprou! Só que eu tenho um amigo meu que ele vê todo santo dia onde tá o produto! Você já foi pra entrega, assim, que cidade que tá! Cara! 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 Não faça isso, cara! Mano, isso é um ódio! Isso é um ódio porque não dá pra esperar essas coisas! Não dá! Quando você compra uma coisa pela internet, esquece que você comprou! Ou você vai ver a sua vida inteira a flip! E aí, quando você tiver 92 anos, você vai lembrar que você comprou! Vai bater a campanha na sua casa e vai chegar o tio da entrega! Eu não sei vocês, mas eu não consigo concentrar em alguma coisa quando eu tô esperando outra! Por exemplo, você vai lá, manda mensagem pro crush e o certo é você Esquecer o celular e estudar e gravar vídeo e fazer o que você quiser, mas não! Você não vai fazer isso! Você vai ficar olhando em 5 e 5 minutos o celular pra ver se o crush manda mensagem! Não, eu não vou nem falar de esperar chegar as férias! Porque chega, assim, falta duas semanas pra acabar a aula, você já tá como? Já tá assim, não! Se contorcendo pra levantar da cama todo dia de manhã, porque você sabe que você não precisa ir pra aula! Já acabou tudo! Já fechou sua média, já fechou tudo! E tem que continuar indo ali por causa do negócio da falta! E, cara, as duas últimas semanas de aula é incrível! Parece que não passa, velho! Não passa, velho! Agora eu vou dar um exemplo da minha vida, do que acontece muito comigo, cara! Eu sou uma pessoa, eu vou falar sério e a verdade pra vocês! Eu sou uma pessoa muito organizadinha, sabe? Então, tipo assim, se eu vou fazer alguma coisa no sábado, eu já tenho que resolver o que eu vou fazer no sábado No domingo da outra semana! Antes, entendeu? Eu sou uma pessoa que faz essas coisas com muita antecedência! Juro pra vocês! Eu saio, tipo, acho que sexta e sábado de todo pra uma semana! No domingo, eu já tô procurando um rolê pro sexta e sábado da semana que vem! É sempre assim! E aí, o que acontece? Quando você arruma um rolê na quarta-feira, você passa quinta, sexta e sábado esperando pro rolê de sábado! Isso me corrói por dentro, cara! E aí, sabe o que é o pior? Você passa a semana inteira animada pro rolê! Chega no sábado, bate uma pregui... Que cheia! Mas não bate uma preguiça! Só que eu tenho uma forma perfeita para isso! Eu juro pra vocês! É impossível! É impossível! Você não se animar pro rolê colocando funk! É impossível! É impossível! Você tá no seu quadro! Você tá na maior bad! Coloca aí no seu crevinho! Mano, juro! Não é impossível! A raba mexe sozinha! Você não precisa nem fazer esforço! Você nem sabe rebolar, mas a raba é sem vida própria! Mas, ok! Esperar chegar o dia do rolê demora? Sim, demora muito! Mas você já esperou o almoço ficar pronto? Porque assim, eu tenho um ódio! Porque na minha família, eu não sei o que acontece! Que assim, o certo é chegar e meio-dia tá lá no pratão de macarronada no domingo! Minha família faz questão de sair o almoço 3 horas da tarde! Só que você tomou café, era que horas? Era 9 horas da manhã! 3 horas da manhã! Faz 6 horas que você comeu! E aí, sua barriga ronca! Mas, mano, juro! Eu acho que não tem sensação pior do que esperar pra você olhar o almoço, velho! Porque aí não é só você que tem que esperar! É você e a sua barriga! Sério, mano! Sério, tô falando! Parece que barriga tem vida própria! Juro! Eu juro que eu acho que minha barriga e do Gabriel são conectados! Devem ser irmãos gêmeos! Tem um mês que a gente tava deitado... Eu nem lembro onde que a gente tava deitado na cama! Tava deitado na cama... Vazendo... Vazendo alguém por quê? trouvé que o belum Those Dad秘, deixando o celular! Haha Os dois, barriga pra cima, mexendo no celular! 5h30 da tarde... Do nada! Do nada! Eu juro que ao mesmo tempo as duas barrigas roncaram... cara ao mesmo tempo. Mas, mano, esse bagulho de esperar é um saco, velho. É realmente, é realmente um saco. Eu não posso negar. Porque nunca vai acontecer de você e a pessoa que você está esperando chegar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Porque ou você vai estar atrasada e a pessoa vai estar adiantada ou você vai estar adiantada e a pessoa está atrasada ou você chega no horário e a pessoa está atrasada ou ela chega no horário e você está atrasada. Nunca as duas pessoas vão chegar ao mesmo tempo no lugar certinho perfeito. Isso me deixa com ódio porque, por exemplo, você marca com seu amigo de chegar 11 horas no rolê. Seu amigo não vai chegar 11 horas. Só que seu amigo vai chegar meia-noite, meia-noite e meia e você vai ter que ficar lá sozinho esperando. Galera, você acha que vai demorar muito ainda? Pra quê? Pra chegar o que eu espero. O que você espera? O que você acha? Um namorado. E é isso aí que você vai esperar por muito tempo, bebê. Você acha que vai demorar? Porque, tipo assim, em 2016 eu twittei 2017 estarei de aliança. Não rolou, claramente. Estamos em 2018 e eu já nunca namorei. 2017 eu nem lembro se eu namorei. Se eu falei de 2018, eu falei. Oi? Boa merda. Certeza que eu devo ter dito. Eu estava trabalhando. Só que eu acho que eu nunca cheguei tão perto de namorar. É, Bianca. Chegar perto não é chegar. Entendeu? Mas você não acha que está perto? Está ali, ó. Só falta um passo. Você não acha? Não, porque quando falta um passo, você dá o outro pra trás. Aí você foge. Me definiu. Quando falta um passo pra chegar no objetivo, eu dou três pra trás. Ela senta no putz. Mas, mano, sério, velho. Quando parece que falta um passo pra namorar, eu viro o curupira, meu pé inverte e eu dou três pra trás. Passo. Editor, volta na parte que ela disse, cara da mitologia grega. Como é o nome daquele cara da mitologia grega que foi a vontade? O curupira. A curupira. Tem detalhe, curupira é do folclore brasileiro, não é mesmo? Não é mesmo? Você entendeu a mensagem? Isso que importa. Porque é aquele ditado, né? É aquele ditado, Lupe. Aquele lá. É assim, ó. Não, tenta, não petisca. É, mais ou menos isso. É aquele ditado. Eu vou estar te esperando e que já esteja velhinha, gaga, gaga. Eu tenho uma música pra Vivi. Posso mandar? Ah, assim, ó. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou danada, danada. Você acha que nunca vou aquietar, nunca vou namorar, porque eu vou homem na minha vida? Eu acho que a Vivi, ela não é a menina que vai namorar tão cedo porque ela é da Fá. E aí, chamou de f***. Eu tô vivo. Ele chamou de f*** com as palavras mais tranquilas. Eu fui mais tranquilo. Obrigada, obrigada, viu? Mas galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tem vídeo todos os dias de 18 horas. Me sigam em todas as redes sociais. Tudo é Vivi Tato. Twitter, Facebook, Instagram. Tudo é Vivi, Teatro e Teiro. Ok? E é isso. Um beijo pra todos vocês e... Fá... Tchau! Tchau!